Bom, e o programa Acessa a Escola do Governo do Estado está com vagas abertas para estagiários na área de informática, lá em Marília e região. As inscrições já estão abertas, por isso nós vamos ao vivo a Marília com o Fernando de Gasper, que vai explicar isso pra gente. Bom dia, Fernando. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. Olha, em todo o Estado são 11 mil vagas para essas pessoas, para estudantes do ensino médio se inscreverem e participarem. Vou conversar com o Supervisor do Acessa a Escola, o professor Agnaldo José de Oliveira. Professor, quem que pode participar, como é que a pessoa deve fazer para ser um estagiário do Acessa a Escola? Bom dia. Pode participar qualquer aluno do primeiro ou segundo ano do ensino médio. Como é que ele deve fazer? Ele deve se inscrever pela internet? Ele se inscreve pela internet no site estágio.esp.gov.br. Agora, o que esse estagiário vai fazer? Nós estamos numa sala de informática, ele vai trabalhar numa sala como essa? Isso, exatamente. Ele favorece a utilização dos computadores por toda a comunidade escolar, inclusive alunos e professores. Então ele vai ajudar a comunidade, professores, outros alunos a trabalhar com computadores, a entrar na internet? Explica um pouquinho pra gente. Exatamente. Ele tem um sistema, um servidor que ele controla as demais máquinas, similar a uma lan house. E enquanto ele faz esse estágio, de quanto tempo é esse estágio e ele é remunerado? O estágio é duração um ano, prorrogável até dois anos. É remunerado R$ 380,00 a bolsa estágio, com R$ 65,00 de auxílio transporte. Tá certo então, professor. Obrigado pelas suas informações. Uma boa oportunidade para quem gosta de informática, né, Roberta? E quer ganhar, ser remunerado. Afinal, R$ 380,00 mais R$ 45,00 de Vale Transporte. E o nosso, pra você acessar, né, pra você fazer a sua inscrição, é só entrar lá no nosso site, o g1.com.br, que lá vai ter o link direcionando justamente pra inscrição desse estágio. E o nosso site, o g1.com.br, que lá vai ter o link direcionando 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 o link direcion